Oi Braga Vai ter que me aturar Vai ter que me aturar Agora Agora você nunca mais vai reclamar Que você não vai me ver Que isso que aconteceu Parece que Tô pisando no gramado francês Aqui Que isso Eu falei Tem quanto tempo Que eu falei pra você que você merece As coisas Eu falei pra tu Tá louco Tô nem acreditando Peraí Caralho É Barbie Carrinho rosinha Quem é que É eu